Alô ouvintes, alô ouvintes da 93,9 FM, aqui quem fala, seu companheiro Carlinhos Herói. Estamos aqui com ele, Lindomar, o Sub-Zero Brasileiro, ao fazer uma entrevista helicópteramente insensível, aqui nesse prédio Macátrio, Helpes, estão agronomicamente inoxidáveis. Com ele mesmo, o que eu falo agora, o Lindomar, o rapaz que veio dar uma bicuda, aquela voadeira, aquela coice nas costas daquela menina, e que ele está postado ali naquele programa do YouTube. Boa tarde, Sub-Zero, boa tarde, qual a sensação de ter dado aquela bicuda, aquela voadeira, aquele coice, aquela lambada, nas costas daquela coitada. É isso aí, obrigado.